Se ficar com as coisas fáceis, 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 rápido demais, tu vai ter que subir aqui, por isso não te curte. Fazer uma coisa que não te faze, para fazer bem fazer. Fazer uma coisa que eu te curte, e o que eu te curte, está rampando, está se afora. Porque o meu pão, o que eu gosto de rir, é bom, meus outros, é cantar direito. Te mostrei, nunca cantava, desde não estava cantando fora do tom, está criticando, eles têm essas razões, como eu disse, eles têm esse ouvido de vocês. Eu tenho que fazer isso mesmo, como eu escritorei e escritorei a mim. Eu vou ouvir, alguém me manda 60 horas? Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu estava ali na pique também, eu estava ali, eu vim os jantos e lhe abraçou. Antônia do Loma, já manda 20. Eu só gostei só do meu dinheiro que você mandou. Eu não fico com nada. Mas não fico com nada. De Porta-França é bom. Deixem-se. Antes da minha linha, eu entrei que os dólares. Não, nem de pique. Naquele outro show, eu te agradeço. Naquele primeiro show. Graças a Deus, eu me engano. Eu me engano. Eu lhe dito que ele é um fã que pône a mão. Ele é um fã que chegou na minha linha. Eu sou o meu fã número um, mas tudo isso que eu chamo na live, eu me sinto saudável. Pelo amor de mim, alguém que entra, não falta ninguém, sei com minha parte, sei com minha humildade, falo coisas que todo mundo fica sábio, mas não, obrigado para aquele brother ali também, acredita em mim, ele é um fã também, na realidade eu tinha ganho e fica triste para morrer o tempo, isso é emoção, eu também é um alguém, que onde está minha coração é perto, eu nunca, a coração, a mim gostaria de fazer com alguém coisa assim, essa coisa com esse filão da fósforo, com esse filão, o que fazia que lá tudo está ficando na cabeça, eu nunca estava vendo na cabeça, por isso eu te acompanhei, eu não me mostro, eu não te amo, porque tem alguém que te amo nesse mundo, eu não eu não me mostro, eu não me mostro, eu não me mostro, eu não te amo, eu não estou me mostro, eu não me mostro, eu não estou me mostro, eu não me mostro. Então, falando naquele fã que ele está presente lá, é o que você está fazendo o tratamento dentro de uma marca com as fãs, mas eu acho que é fãn-lôve, fãn-lôve, mas eu acho que é o seu carinho. Sim, primeiro, a marca, a próxima da minha marca, mas Deus andou com pena a confiança. Como eu digo, eu ganho de uma marca. Graças a Deus, Deus que bebe a sua marca, a própria margem de uma marca e sou humilde. Para mim é aquele dia que é o primeiro show que imoia a realidade, uma pãe que tem esse valor certo, a humildade é uma coisa grande. Às vezes tem uma humildade, às vezes tem uma pontura dentro de um milho de Tafá agora, e uma coisa que eu também, e imoia a coisa que eles faziam dentro daquele dia, naquele show de lanjões que foram, eles faziam uma coisa que um gajo me emociona, e não se fazia essa. Eu fico mesmo, que toda a minha gente, a brassada, você usa de uma marca, quem é que o que quer que quer, quer que quer que quer, quer que quer, quer que quer que quer, quer que quer, quer que quer que quer. Eu falo uma grande coisa. Eu falo de um milho em um milho. Para me dizer que Deus que quer quer, quer que eu deixe um milhão. Se tem papai, não? Queria tudo, para tudo. A gente toma tudo, bons conselhos. Se você está no meu caminho, para chegar na minha boca, a gente entende. Se falha, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu vou fazer o que ela está feliz. Às vezes, um pouco estava num momento assim, o que estava acontecendo. Eu falo, eu falo que ela está feliz. quando você começa a cantar, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. eu falo. Eu falo. Eu falo я falo. Eu falo, eu falo, eu falo uma alza e a praia. Um grande lugar. Qual foi a primeira show? A primeira show? O meu primeiro show foi na... Quebra-canal, que chão que me diz. Eu posso me dar uma boa vista, mas que não vai comigo. Que isso. Que não vai. Só que eu fiz os criores, eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. Eles não conseguem um ponto, eles estão aqui. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Mas eles não conseguem. Mas eles estão aqui para a gente. Eu zelfalo. Nós, imagina ausNER a minha vida! Nós temos tudo, things... Eu tenho um puto que vem lá de baixo, não se está luta, não se está quer para não para não ser alguém, para não beber, 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 para não beber. Aquela coisa é uma coisa mais fudida. Hoje em dia, quando eu não beber, eu não beber, a senhora, a coisa não beber, mas a polícia tem aquele gajo que eu pego para não beber. Depois, eu peguei folha, dois peguei fazer saco de arroz, folha, e não, é uma coisa que está dentro do coração. Mas o que é cheio é bem, meu irmão, senhoras e senhores, Sara Tavares? Sim, Sara Tavares, Jamalha, vim tirar a hora também. Sim, pai, que coisa é queimante. Obrigado por que eles aluguinham. Meninos na casa, e se aproveitem para um franho, meninos, aquele sábado ali, dia 11, quanta hora a chuta começa? Três horas, meninos, vocês vão fazer muito mais top, vocês vão fazer muito mais do ouro, e também ser ali na Picos, na Quinta de Picos ali, meus pais, nós de quê? Tirem desgostos, está dançando a porta, e canto que está dançando aqui, mano. Nunca fui, nunca fui flyer, mas logo, com tudo o Itai. Oi, já, flyer está dançando depois do podcast, não sei quando eu conheço tudo para não fazer bonito ali na Picos, ali na Providence, sim, eu não sei ali, Providence, ali que tem aquele glamour de show, ali que show está dançando top, prego está dançando ali, e a família. Mano ali também está dançando ali, mano, que tem música, tópico, prego, rei de talentuoso também. Já, não estou a ver se ação, não estou a ver. Família, família, ele é um despedida, então, vem apoio, não suporte para o mundo. Logo, quando está ali, foi muito processo, cansativo, mas vem apoio para o mundo, ele é um despedida, eu não posso ir ali. Prego, o Moxer é o que ele sabe. O Moxer é o que ele sabe. Ele sabe, é uma dor, não é? Linha de espaço, é mais grande também. Linha de rua, vamos fazer, bruto. Ele é vencer. Ele vem ali, não, aqui, não. Ele é vencer, aqui no Taruma, Pripa, entendeu? Para mim, crê, ele é um show. Um chingo de bomba, ele é um despedida. É uma cena de pipoca. Um chingo de bomba, pipoca. É uma cena de pipoca. É uma cena de pipoca. Não esqueça o acostumário do livro. É uma cena de pipoca. Um chingo de bomba, o Seijor, eu meino de três horas, mano, por favor, me siga ali, vai sexo. Seijor, eu me siga ali. como é, 25 e 28. Eu me emprego nesse, ali. Me me pague, se ali. Então, a família, eu não sei que os nossos, me siga ali, vai sexo, caralho. Seijor, eu me chamo da família. Não, não, não. Três horas, eu te inserjo, não, três horas para te ir. Não tem que desfigurar ele, ele meca. Não me ligou o sangue, eu vou do sangue. Então, basta, já não tira este ali. Como a gente vai do sangue a partir de 8 horas, não entende? Então, basta, já mais tarde, para não este ali, mano. Está querendo para nós este ali? Uns 4 horas, 5 horas. Por favor, família. Mas é, mas é. Mas acompanha quando não, então, Não, mas tardar-se já, mas eu estirei ali 4 horas, por favor, para mãe. Não sei bem, não entendo-se por lugar. Isso é uma dúvida fazer sempre, tu dá. Ok? Então, dá conta conosco aí. Mano, dê uns 4 barras aqui. Mas um que é chefe. Tem que te anuncia que é chefe. Antônio Pereira já manda que é chefe também. Tem que te acreditar em tudo que você manda que é chefe. Obrigado, quem que você manda para aquele apoio. Mano, dê uns 4 barras aqui. Não, não tem pra ir pra ser, mano. E aí. Muita-se. Vendo. Não, não se preocupe. Não, não é? Como diz. Son létorque, son létorque. Também agradeço a quem tem aquela morada para um banco e agradeço também até a Thayara que faz esse tempo. Perdição, ir aqui dormir, fazer tudo por tudo, preocupar contigo ali e ir para esse trabalho, se preocupar com isso. Agradeço a ele também, ele é uma mulher batalha-lheira, guerreira, tem todo o respeito também para ele. Que Deus abençoe ele sempre nesse caminho, nesse caminho, que beleza está contigo sempre assim. Que Deus abençoe, que amizade, que é boa. E aí, espera, espera, tem um coração grande. Mas hoje eu queria fazer uma pergunta. O Jandora veio fazer uma pergunta ali, eu queria, porra, os cérebros tudo acontece assim, um traz outro. Sujo, prego, tranca, discorso, e da ajo sempre está cantando, quando dizia sempre cantado, naquele momento tudo em si começa a surdo. Sim, sim. E hoje é onde que, graças a senhores conheci o companheiro antes, mas hoje é onde que, meus pais analisaram para o companheiro que, junto com o bo, em cima com o pego ali, eu falei, não, ele ia puto essa carreira junto comigo. Hoje eu começava a tapar. Então, na altura ele, porra, em cima eu começava, tu ninguém fazia troça de bo. Então, na altura, tu ninguém fazia troça de pangue. Então, em cima com o companheiro, eu falei, não. Mas, graças a senhores vim com a miséria, de onde que tem a miséria, ele vem com o, de onde que tem a miséria. Eu abraço o companheiro, eu te mando, eu te mando, eu te mando na live juntos, sobre a carreira, de onde que tudo que tem a surgido. Nós temos um banheiro com o doce, no cubo ali, do primeiro versus cim Nós temos que chamar isso, ferramenta queinga, que era algo que me preparou. O faço a trapia e Strategy nos péss, poder através da grossa também. E a informserschimura queああ e que todos nós temos que chamar isso, e a gente se vê, ela vem pela compra e no meio, vem pela compra e no meio. Nós é com o nome e do meio, depois a gente se vê no meio da compra, e a gente sempre vê, e a gente se vê, e a gente não encontrava ela... ela faz as famílias, e ela dizia que era Zé. E ela dizia que era dentro dela. Ela dizia que era. Ela dizia que era fora dela. e a mulher não era grande, e ela paga o mesmo, e ela estava fora dela e a mulher não paga no almoço, e ela paga um bom almoço. E ela paga um desconto na bolsa. Sempre, 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 sempre. Tipo, a mim é o único que vem. O relente. É, o único que vem muito bem. Quanto faz? Relações. Tipo, um relacionamento, entende? Então, eu peguei um pouco. A única coisa é fome, então é putz. Pô, a única coisa é muita gente, tipo, aquele esquema. A minha esquema, eu também, eu comecei a falar onde a suceder era muito artista, muito palhaçada até, entende? Aí, depois, o que ele me fez? Ok, engajo esse esforço para você ter alguém de vida fixe. O que ele fez? O que ele fez? O que ele mora também? O que ele fez? Ele é bonito, muito bonito. Não esquece aquela miseria entre nós. Pai, você conhece tudo o que é? O que ele fez? 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 Não é assim? O que ele fez? Mãeoni não esquece. Não esquece de falar! Esse é o meu MC da primeira vez. Não esquece de falar que? Obrigado. Ninguém. 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 Ok. Bom, essa é uma opinião. E naquele... Prego, o próprio único artista do Capo Verdeano, que não tem outros artistas de conhecimento mesmo. E se você reparar, todos os artistas têm mais artistas de conhecimento. Todos os artistas de conhecimento. Por exemplo, você tem aqui, porque sempre tem artistas de conhecimento. Você entende? A boa coisa é... E, infelizmente, não será o mundo que artistas sempre estão a crer. Ou se eles têm seus vans ou qualquer coisa que estão a crer. E suporta nenhuma dos artistas. Nem se não é que há algo mareado com isso. Não, mano. Entende? A boa coisa que eu trabalho, ninguém vai esquecer de você. Entende? E a boa coisa tem que estar com ele na cabeça. Nosso tudo é Capo Verdeano. Nosso objetivo é takeover. Se os nigerianos fazem na indústria, meus, tudo e os testemunhos hoje. Burn a boy. Isso e mais aquilo. E a africana, essa é a cova de mundo para uma coisa. É suporte ao companheiro. A nossa africana não tem um manco companheiro. Não tem suporte ao companheiro. Não tem perdido. Não tem perdido. Não tem perdido. Não tem perdido. Não tem perdido nada, minha mano. Simplesmente, eu estou mostrando meu colega de trabalho. Estou fazendo um trabalho bonito. E mora de boa. E eu creio para o povo hoje. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Não tem nada contra o companheiro. Não estive sendo tanto com artistas e promotores. Não bastam tão com a hypoide. Eu não ajudei border à companheiros para morre. E a filha do dia. Não é gente contra o mundo. Não e gente contra a auto-cultura. Se organiza tudo. Onde você navigating... Nós temos dois que achar. Nós temos um exemplo samurai MC. Eu aposto baleio para o ministro e coisa com a�isse repatrar. Não esqueceu que ele esteja perdendo... Ellos estão esperando. A gente vai contar com o que eu quero fazer. O sábado se tudo o nosso conheço, sou eu. Temos um sábado muito tempo do dia que vocês falam, princípio. Tudo que eles se conhecem. Tudo que eles se conhecem. Revolução para a humanidade. Até na vida para o afirmado que estava de arrempeito. E para o afirmar deverá ser de arrempeito, Você está cantando que deixando lá, o meu destino vem lá, que não tem cobre, que não separa ele. Só muita gente foi no comentário. Mas foi só um coelho, deixou lá, deixou lá, deixou lá. Mas foi só um coelho, aquele dos patrões. Foi só um coelho, deixando lá. Mentei todo o motivo do mundo e deixava tudo ali pra trás. Qualquer boa opinião sobre Trampa Folha como artista, como Jundia. E, tipo, muito parabéns para ele e muito a curtir mesmo. Não comece junto. Não comece junto com aquele camão, com aquele conhecimento. E, bem, o único que usa aqui, muito a curtir é Alexandre. Não ganha catar ele, entendeu? Cozou para falar, muitas pessoas que falaram uma Trampa Folha de Quebre Porta. Ele que foi para o Névoque, começa em Jorge, em Sila, na Coberta, na Castura, fora de Cauca. Ele vinha só. Sim, ele vinha só. Ele foi o primeiro mesmo, que daquele, que daquele, tu mesmo, assim. Foi o primeiro. Ele era o primeiro curso, ele chamava, até. Mas só que o coelho, vocês entendem? Que o coelho é diferente, ele é muito diferente. Ele é muito diferente, mas ele é muito consciente. Ele é muito consciente, não sei qual é. Não vai ter feito, não vai ter feito, não vai ter feito, não vai ter feito, não sei qual é. Entendeu? Só que ele é joelho, que ele é joelho, até. Mas sempre me importo, eu sempre não suponho. Eu vi muito, muito, no mundo, como assim. Como se for, tá ligando pra ir bem bem, não vai ter feito. Mas sempre me importo. Como assim, eu disse. Aconte hoje, eu vou, como assim, o meu gasto, é meu. Tá que eu simpatizando, mas. Isso nós saímos no fundo, num... Não vou, eu sei, papá. Isso só é porque... Que foi fácil, não é isso? É, foi fácil, não. Foi fácil. Não sei velho que faz o que fazia, não tinha que que... Mas o tempo foi um bom gás. Quando já estava ouvindo o colho de como, foi assim. Espero não que venha de novo. Desfaiado. Ok, temos que voltar a minha... Temos que acordar, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Depois... Vai, 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 fica acordado, acordado... Ok. Já não aguento. Vamos, vamos. Já não aguento. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos só atrás do tempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Encague nele, lembre-se de meu bentô. Como eu tenho que ganhar conhecimento, que é incrível. Tenho que ganhar conhecimento que... Quando vou me vendar ele, não. Vendei meu bem, encague nele. O meu canto, que encague nele, que ainda é bom me vendar, não. Eu entendi. Canto é baratório, não. Eu tenho a chance de Flávia, mano, não. Assim começou a massa. E agora eu vou fazer música, não quer ter. E ainda pôr na show. Então eu ainda fiz minha própria show. Eu vou deixar um comentário, quem já fazeu, quem já perguntou, pergunta. Essa pergunta para o maior que nunca foi trânsito naquele show que você faz aqui. Bom dia. E também, o canto que eu fazia nesse aniversário. Eu estava lá em Terrafone. Eu estava lá em Mises. Boa punk, boa negra, tudo. Eu comprei dinheiro e minha bolsa paga toda a notícia que estava lá. Foi o melhor show que fazia em Terrafone. Muito foi, isso é engraçado. Boa punk, boa negra e velha cabrão, velha nos meus irmãos. Jéssica. Eu estava lá em Terrafone. Eu não gosto de suporte. Que aí é a boa, se for. Amor, Deus também te falou, tem muita fã para ajudar o próximo. Então, Deus nunca quer deixar o fã. Esse é um fã no podcast. Eu tenho números, eu tenho números, eu tenho hits, mais hits. E tudo só no campanheiro, você decepciona os fãs. E o Zé que é imenso ator, ele pipa, tudo lá, ele ganha a fã. E... Prego, tem mais talento, que traz no fã, ele se é bem curto. Tem o teu diário longe? O pessoal está falando aqui, o que você tem no fã aqui? Eu não sei talento, ele pode ter um talento muito que usa. O que é que ele não foi? Não escreve, é que é muito forte, mas ele pode ter um talento muito que usa. Entrar, entrar no parque, ele tem aquele carisma, ele tem aquele caro, ele é um pouco mais puxado. Por isso, ele é quem entra, ele fica até ali, mas ele não olha, ele é um pouco mais puxado. Ele é um pouco que não está curtido. Ele é consistente, ele é consistente. Ele é consistente. Ele é consistente. Ele faz o jogo para a �ané. Ele é um pouco mais puxado. Ele é um pouco mais puxado. Ele faz o jogo. Mas se ele faz o jogo, ele é um pouco mais puxado, ele fala na marca, ele não é queima a vila. Ele está aprendendo a vila, não canta lá? Ele faz o jogo para a vila, mas não se faz. Não se faz. Não me separa, não me separa, não me separa. E Deus que foi assim. Cosmo que nunca foi de ser, se cruza, nunca foi de ser um junto, não te manda. Não esqueça de ser um seno, mas... Você não pediu o perfil mesmo do seu governo? Tranquilo. Não, tranquilo. Não é que eu tenho que fazer agora, irmão. Então, para a morte, para a morte que eu vou cobrar, então. Amor, eu não cobrou. Não se cobrou assim. Amor, eu não cobrou. Eu não cobrou. Eu não cobrou. Eu não cobrou. Eu tinha grande amizade. Não tinha amizade, fudido. Eu falava com a coxinha. Eu não coxinha, sim, abo. Eu não coxinha. Abô, 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 eu não coxinha. A minha está me taxada só na casa. Eu não taxava. Eu não taxava no meu aniversário. Abô não tinha caminho, meu amigo. Isso está fixe. Não, o caminho que ela é, que ela é, que ela é safe. Vou fixe. Eu me dava a casa porque ela... Eu me tortura, ok. Eu me torturo, artista, não que venha a casa, não vai ser a casa. Mas, bom, não tem que estar fechando o corpo humano e... Não, é questão de vai a casa. Quando eu tenho amizade fixe, eu não estava de uma maneira campeão. Pange, pange, pange. Eu me asseguei uma amizade fixe até o ponto que o Bolívar lhe tomou para cá. Ok, o Butati é novo. Eu lembro. Qual é a segunda coisa? Chancou. Chancou, o Butati é o maior famoso de tranca. Butati? Nunca. Chancou. Chancou uma coisa. Não tem grande respeito para o tranca-fulha. O tranca-fulha é um MC que é motivado. Graças a Deus, o tranca-fulha é motivado. O tranca-fulha é motivado. Cante que tranca-fulha rebenta, rebenta... Passa a sua noite. Tranca-fulha ali, chamou o chão. Tranca-fulha ali. Não, não valoriza tranca. Tranca é homem na Covid-19. A boca é coisa de traca, se você não é traca. A boca é traca. A boca é traca. Já não convive com o tranca-fulha. A boca é coisa que você não é traca. A boca é coisa que você não é traca-fulha. É quatro, cinco anos que não tenho naquele jogo lima. Ou bem, nesse tempo lima. Doze meses convive com o tranca. É uma tranca simples. Ele é uma tranca espetacular. Não convive com o tranca-fulha. Explicando aquela guerra que dá lá dentro do delivery de facara. Cante que o salão é uma coisa para ele. Não, já. Olha, o salão não convive. O salão não convive. E não vai. Ano na táxi. Não para. Se sobre relaxa. Vem as meninas. Vem as meninas. Não chama-se para coincidência. Vem as meninas. Vem as meninas. Vem as pessoas. Não põe as meninas na cara. Não vai. Não vai para casa de quilo. Táxaba, soleil pra casa. Feb as meninas duas amigas. Ele tinha dor de cabeça quando esses ilegas embora. Vamos lá, mas viva na piscina. Tão bom baro. Relaxa. Não quer essa vontade ... Não se conversa com o tranca e o pano do rato da casara idê a dê o poste. Não. Tanto que, que posti, Vanessa para que você se mande 30 minutos em trás do porta, a super ser o porta, ele foi fechando, no? Além do porta, Da porta, vai um, vamos, e aí prende. Agora ou não, se você pega, pede, vai a casa, vai em dinheiro? Eu presto, eu falei, Eu ele me sapeu ver a Vanessa de Inter, Pô, eu me entregaste a meus aniversário, Eu aprendo agora, pede, vai a casa de ver, Lavanta ou não só o queira? Ele levanta-se. Ele levanta-se, ele vai entrar. Achando-se, ele levanta-se, e ele levanta-se. E aí, Vanessa. Ele levanta-se. Ele levanta-se. Se eu sou Vanessa, levanta-se. E emprego levanta-se. Eu quero uma Vanessa ali. Dele que ele vai... Não requeram a Vanessa entrar-se. Para com o Bite Mike na walkie. Só para o Bite Mike na walkie. Não havia que fazer. Vanessa é de chico... Ele não poupa, não poupa. Poupa! 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 Canto que Vanessa é de prego, é de poupa! 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 É bom fazer isso agora! Poupa! 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 João, João que aceita aqui, João, que manda prego sem dó. Poupa! Poupa! Janilson de Amade, Elisa de Amade, prego! Obrigado, obrigado! Poupa! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado para quem... Obrigado para quem você está... Estaram hoje, alguém que está mandando 200 para 1. E alguém que manda 100, outro tem que estar mandando 200. Obrigado para quem você suporta, ok? Dá para ver esse banheiro, quando fica a compra. Não, 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 isso é isso. Quando está a poupa, tudo que manda em casa. Não está na mostro, não está vendo? Se que a chate, quando não entra, não vai estar para a live, mas se que a chate para, entra, já não tem que estar para ficar a live. Pai, eu vou cantar com a música para nós, mas eu não quero dar uma live nisso no podcast, porque tudo que ele sai na conta disso, ele vai cantar. Você não vai fazer uma coisa com a minha conta? Não, nunca, nunca. Você não vai fazer uma coisa com a minha conta. Você não vai fazer uma coisa com a minha mãe. Você pode me perguntar, ele é tão, ele é tão assim, quando ele vai cantar e largar ele. Largar ele não, como é que é que é? Largar ele vai cantar e cantar. Não, mentira. Não, cantar e cantar e cantar e cantar e cantar. Não, eu tenho um fato, ele tinha que pintar a porta, depois eu peguei a porta, ele pôs a mim bem um sábio da janela, mas é pra mim. Nem para eu ir no hospital, com o sangue e a base. Ah, não é, não é, não é. Pode ter umas insalas na casa. Mostrando o que será por isso. Ali que estava lá na casa, o cunhete caiu ali. Eu corto ali no abraço. Mostrando o que será por isso. A gente não percebeu nem esse pai que vai ao hospital. Pô, a baira que está fazendo, não foi nada. Ele quer morrer em Valência, assim. Só se quebrou a fazer. Só se quebrou a terra pra ele. Era pra ele só um chichalão. Pau, 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 pau. Prango, catim, santi que fute, fute, sai. Fala, pô, acabou cozer com o tema que na área que fazia um. Deve ser o que é o mais fraco. Não, é aquele um que era um cibão. Não, eu não estou tirando. Eu não estou tirando. Eu não estou tirando. Eu não estou tirando. Você não me enganou? Ele está na frente, irmão. Ele está na trás, irmão. Oi, Vanessa, é, pô, não tem essa ficha. Eu conheci o teu, irmão. Eu conheci o meu. Eu conheci o meu. E depois que eu não tenho mão, velho. Não é que não me chamaram e saí. Só que Kiro com ele. Foi foto de menino na rede. Começa a entrar com o Kiro, rapaz. Ele está, ok, prego. Automaticamente prego. Saiu com o ministro. Entendeu? E depois? E depois? Quando eu não me chamaram. Eu não me chamaram. Falei, olha. Era para o baile de mim. Eu vou ser filho para fazer o bolo. O aniversário. Quando eu não me saí. Eu não me saí. Quando eu não me saí. Quando eu não me saí. Quando eu não me saí. Eu não me saí. Pã, pã. Chegando, saí, encorre. Chegando pe a porta. Pô, minha rádio. Isso é uma flecha. Pã, 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 pã. Pã da porta. Pã, pã. Fica um bolo de pé. Um bolo de pé. Um bolo de baixo. Um bolo de baixo. Nada que eu fosse. Nada que eu fosse. Nada que eu fosse. Pã, muita bolo de norte. Aí fora. Pã, pã. Pã, pã. Porque ela não é tão bom. Vocês não sabem que o chão é sempre um bolo de pé. Ele, igual. Aí você gira no meu nosso. Um bolo de baixo. Bã. Pã, pã. Pã, pã. Na fronte. Da fronte eu não me saí. Depois eu me saí. Eu falei assim. Um bolo de segundo andar. Da fronte fica. Boa. Vai, do qual eu fiz? Vá, do qual eu fiz? Ou quando eu fiz o seu? guna oh Pã, do qual eu fiz o seu dinheiro. Ti, sei o dinheiro. Neto sei o dinheiro. Com ele, emou? Humore. Cuda le Varasmo. Cuda le Varasmo. Cuda le. Cuda. Facada. Por que dás Pã que com faca? Pã que mukja isso. Por quê? Porque existe esse então. O polic previous disse pã que queWaitu. O Pã que disse não. Porque o Pã que há medo. Quês dar Pã que com faca? Pai, eu tenho muito medo de que nem deixe a casa. Estou na pose de caixa, por favor, no comentário. Vanessa, na esquadra disse, e mandando, depois que ela me faz, eu mandando uma mensagem assim, Bê, fala Pai, para que queixa? Vem entrando para a esquadra. Ah, eu não entendi a esquadra. Eu falei, Bê, vem entrando na esquadra, para Pai, para que queixa? . . ... . Não, 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 não. É uma realidade para frango, você tem que ser atacado. Mas esse é o que ele vai, ele pode botar o sumo, que eu não falo ali menino, esse é bom. Eu não, tudo é acusado, tem que ser acusado. Eu não cascarei esse frango, isso tá? Sim, ele pedi para não desclarecer. Mas de acaso, eu não ia cá ter receita. Não, eu não ia. Passa que eu não desclareceu. E rapaz, não inclui mano ali para o mole, tem aqueles que nos filtros me... mole que nos... mole que nos conectam. Não, não te repara que nós temos uma amizade com nós. Deve ser aqui... Rapaz, tem que ser aqui para. Para, tem que ser aqui. Para, tem que ser aqui. Para quem tem a música. Para, para só, bro. Eu não posso nunca ter direito. E rapaz, nós dois ali, nós não somos fora, eles são em Setoc. Nós falamos, mole que nós... Nós temos uma amizade com nós, mas para também. Nós temos uma amizade com você, que você é o que eu tiver na América. Qual que é o primeiro time do dia? Foi em 2012? Já, junho e vinte e dois. Em 2022, eu estava com... Minha amiga de infância. Três mil quilos. Três mil quilos. Três mil quilos, minha tropa mesmo. Mulher de infância. Nunca ia junto. Então, eu estava com ele na casa, não, primeiro, eu estava na casa, o tamanho, mesmo, a gente mandou mensagem, ouve a buscar no aeroporto, isso é da bendição, sim. Tomar buscar no aeroporto, caro tomar buscar no aeroporto. E quando eu estava conectado, naturalmente, até lembra tempos de infância, a minha anzada fazeba música, a minha anzada fazeba música. Então, isso é uma anzada para a minha coisa, não gostei de zombaria, não gostei de paranoia, não gostei de uma sucedera. E eu, eu falo assim, abô, eu tenho que estou conectado com o prédio. Nós dois, não deixei de manhã estarão bem difíceis. Então, eu vou dizer que ele disse, mas eu não estava cantando que, pronto, eu creio que ela me lembra de fazer isso. Mas eu não estava cantando que o prédio do dia, meu Deus me lembra 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 do dia e meu Deus me lembra do dia. O meu irmão é humilde mesmo e eu tinha que poder comer nada, ver, você entende? Mas quando eu fornei ver, eu fiquei completamente confortável comigo. Depois de ir lá, eu ia no estúdio, eu ia job mates, meus construtores de estúdio. Eu ia lá e canto aqui por um beat, mas eu curto o vibe, você entende? Eu curto o vibe, você entende? O que é o som do freestyle? Não, eu fui, come up, come up, come up. E os caras, o som que eu ia fazer junto? Não tem mais, nem o som junto. Pouco breve? Esquecei, vou, esquecei. Esquecei três, mas não temos mais. Para vencer? Que os músicos que eu ia receber na nossa cena é grave do que os outros? Muito mais, muito mais. Foi ele, foi ele. Então, eu moro no ponche, não vim conectar na cama. Mas, naquela mesma noite, e... Foi muito diferente aquele ano. Naquela mesma noite, eu falei assim, bro. Eu tinha ligado na pastura e tinha outro beat. Já não veio outro estúdio. Aquela noite, vamos ali. Era um estúdio que é LGBT que ela estúdio. Era a Samao, que estava aberto àquela hora de noite. Então, eu fui pro beat e estúdio no freestyle mesmo. Não sai na brincadeira mesmo. Sai na brincadeira que... Quiro, minha troca, vai pro flow. E lá, freestyle não surge. Depois, com o tempo, usei bem pra merda. Quando eu tornava na cama, eu lique de tomate, não surge. Para morrer de tomate, fui feita dentro de sua casa. Da minha mano ali. Quem chega nem fala, minha mano, não tem nenhum tema. É dentro de tomate. Porque fazia uma piano. Porque fazia uma piano, não fala. Come se a gente busca o vídeo no Youtube, se for mostrar o vídeo dele. Exatamente. Vamos sentar o vídeo. Exatamente. Qualquer dica que eu te dou pra fazer que as... Música de festa, pra morrer de mim. Que tem seu conhecimento. A mim ele me drila. E mostrou um beat na neta mesmo. E mostrou um beat na neta e foi um... Não chega nem num fal... Se é panela de tal maneira, e fala nada. Daquela maneira ali. Um bate aprende. E lá, bem surge de novo a nome. Entende? De novo a nome. Que hoje nós é prepara aí na rua. Hoje nós dentro do estúdio nunca fazia o que ele quer. Ah, vou ter vivido na neta. Já me deu vivido na América. Nunca reside na Quinze, na Boston. Ok. Que ele é meu irmão Lississino. Que ele é meu irmão Lississino. Que ele é um artista que dá dinheiro de conhecimento. E ele é uma moral mesmo para trabalhar na minha trabalho. Que hoje isso é muito longe. Que ele é longe mesmo. Não sei, longe para morrer. É isso que prega o prego e minha mano dividiu. E não. Dessa na verdade vai ter. Que ele seis quinhagilhas de mar. Já me levou um gestellt. Para fazer um inability. Umằ tigison, tem um manifesto assim. Um huuh. Dessa vez. Um Изuchá em mim. Um crente é meu legs. UmOUTente, tem um muito entretudo aqui para fazer você comigo. Ah, ok. Muita quieres巴man. Um concerto em meu jardimim. Usa uma JACKIE sempre. Então de mimhaba. Um turmerico. Mas, ao mesmo tempo, ele é meu amigo, não está considerando como amigo, não gostou pouco tempo, mas é nossa virgem. Nós é mesmo assim, não conecta mesmo, não entende companheiro mesmo. Muita coisa em comum, sim. Muita coisa em comum que não entendo, não entende? Mas, presta atenção, certo? E ele disse, pô, a hora que chega no tempo de business, que eu tenho amigo. Amigo, ele na hora que é a hora de business, é business. Muita muda nos comportamentos, muita falta, o problema neurônio não está a ver com o business. Mas, depois, muita sei, muita rico companheiro, você entende? Muita respeito ao companheiro em termos de business e em termos de amizade, você entende? Para a maioria dos, tem MC, prego, prego, tem a não, tem Alex, tem Wagner. O seguinte, tem o ato. O seguinte, o ato. Exato, é bem, então, hoje não chega longe, mas, por mais de sempre, não respeita companheiro. No lado artístico, indústria e business e no lado de... O – Tchau! O – spiralmente, o Friolo repre a partir dar dois, se você arrumar uma pessoa que vai ter uma pessoa. E eu vou ter uma pessoa que vai ser e não corta mão uma pessoa que vai ter cultivate vence. E eu não me少o do, se eu não me estivesse. Ok, se eles virem comigo antes em modo de ir com o cuoto, se eu não me so... Agora pensam心ar uma pessoa que vai ter uma pessoa que vai terverts. E eles não estavam trabalhando a esse negócio, não quer achar nós. Ele foi ainda dentro. Ele é o que eu fiz em comum. E incomunou no conjunto. Eu acelhei também o interesse. Mas ele não começou comigo. Ele falou, mano, que ele não me escute. Eu não me escutei. Eu nunca me conheci. Eu nunca me conheci. Ele me conheci. Mas não vou me conheci. Não, não. Ele me conheceu. Ele me conheceu. Traz trocão aí. Mas eu não me conheci. O que é que eu não me conheci. Supostamente era pra mim que ele gravava. Mas depois que ele presente o projeto. Ele me conheci. Ele me conheceu. Eu não me conheci. E eu não te conheci. Eu não me conheci. Vamos lá, que bom estar trabalhando. Não me conheci. Exatamente, tinha que fazer. Eu não me conheci. É... O que é que você vê aí? Mas, mano, eu vou e moço até você tem que levar a carreira na música mesmo o sabor Eu tenho um anime que se devolveu Rapá, rapá, não compõe, não compõe mais aquele deixa eu despertá-lo Subiu tudo, velho Subiu muito Subiu mais alto? Não, não, só subiu assim Ah, ok, ok E ninguém nos desculpa Agora podemos, é que estamos aqui Para saber Ok, agora vou te poder, agora Então, a mim Por algum jeito que eu gosto ali É assim, se eu estou mal a sério Obviamente, se eu estou mal a sério Uma de passos que eu engenheiro Eu gosto ali Goutinho que já estava sério Sabe, mano? É só dizer, ok, Goutinho que já estava sério Para tirar o tipo de tiga, sabe bem A minha artista acabou por diário Infelizmente, minha artista é diferente Porque é um país Ainda serve nem se pequeno assim Ainda queria, como tudo Não estava mais unido Mas ali é Boé esquisitoide mesmo Para moda sistema E é que é para moda Só esse Ali mesmo é um brainwash Entende? É um brainwash É pouco a gente que consegue Keep up com o trabalho E que esquece de mim, quer se vendo Entende? É um tom Eu amo a música Sim, eu tenho que pagar 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 Mas tudo para morrer devia-se apoiá-lo, para morrer, e cá só para ele, e para Cabo Verdeanos mesmo, e de onde que outros povos salajanos morreram e que nós é unidos, entende? Então, e por enquanto, não há essa união, onde é que é o povo mesmo, dentro de Cabo Verde ou na Europa. Mas eu me confio na América. Nós estamos, eu mesmo, para não nos reunirmos mesmo, e eu sempre creio que as pessoas não e nem uma mulher que fazia trabalho na América e as pessoas que estão saindo casa, elas estão lá na minha casa, mas elas são imersivas, elas estão me... Mas eu estou aqui com muitos pratos iremos dentro. Então, agora eu espero que alguém que está lá e que está hoje, que está hoje dev their lives. Me reúne, me mostrase, mas nós na América, nós é pipa mesmo, nós é pipa, nós é pene bispoço mesmo, segundê? A boa, a boa, a boa, como artística, você vira na América? Como é que essa tua setoria se acabou no show na América? Isso, isso tudo. Me deram muito show na América ano passado, graças a Roots, que tem o Malan com o Caló, graças a YP, por aqui em voz de YP, e o Tomo de Picos, meu irmão licenciado, Verdeano, dá uma oportunidade também, e não unimos mesmo, entende? Não unimos mesmo, a cria para não unir mesmo, nunca de dinheiro, mas de cura sonhos, entende? Dinheiro que te importa na área, naquela carreira ali, entende? Então, acredita-me, não só para morrer na América, para dar uma festa na América, mas também celebrávamos as atividades para lá também, entende? Não só na América, mas pode ser em Portugal, pode ser em Cabo Verde, mas não mostra a moda que nós temos esses movimentos no México. Infelizmente, nós nunca estávamos mais que duas horas aqui para amanhã, mas muita catrícia não está fazendo bonito sempre. Acredita-me, ainda acredita nisso mesmo. E tudo show que me dá na América foi saque. Até na área de fala, se tiver algum desentendimento, mesmo não te entende para morrer. Nós temos que aprender mesmo, em geral, mas... E com o tempo, não consigo chegar onde tem que chegar, e não consigo entender tudo para morrer ali, e não creio que é aquela conexão lá mesmo, não creio que é lá. Você entende? Mas o flow, como um artista na América, é complicado mesmo, é complicado detalhar a mente para morrer em termos de plataforma, você entende? Mas não sei tudo ali, não sei tudo ali, quem é que crê um, não sei tudo ali. Mano, tem que me chamar no Japão. Já me fazia uma pergunta. Exato, tem isso. Vou tocar num assunto que, para mim, está chiquei disso aqui. Então, não se esperava o momento certo para falar a hora que é sério. E, em termos de artista na América, e promotores na América, não estou chiquei, mas na América, tipo, a minha família viveu em Europa, então não vou te bailar. Então, hoje, há eventos, em duas cenas. Embaixo da Suíça, hoje, os brancos estão fazendo o fone na África, e ficam espantados. Então, porra, aquele que é merda. Eu, da te chamar na América, não tem uma divisão aqui, tipo, São Padil e o Cubadil. E é a mesma cena com os promotores. Entende? Tem certos cenas que tinham os promotores, o artista, que ainda suportam, tem uma divisão em termos de, olha, Morico está chiquei naquela cena ali. Bom, a voz já não explicou naquela parte, não. O que a gente entende na América é para morrer. A gente, na América, é um país... Ok, não é assim, não é um nível individual. A América mesmo, em si, é um país bem individualista. A gente, na hora que a gente entra ali, a gente é obrigada a americanizar. Você entende? Para morrer ali, também tem muitos criados no mercado. E é pouco que a gente consiga conectar a gente mesmo, que sabe daquele vibe mesmo. Você entende? Então, é por isso que a gente está chamando aquele divisório ali. Você entende? É um único que a gente está chamando que ela me esticava mesmo. Para morrer ali. Então, hoje, eu não promoro esse esforço, e mesmo, esses artistas. Mas não creio que ele uniu. Você entende? Para morrer mesmo, ou aqui para Portugal, ou aqui para a Europa, ou aqui para o Cabo Verde. Então, a mim é honesto. E, e... 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 Nós somos espertos. Nós somos outro estilo mesmo. Não está a chamar na América, mas ela termina de pouco tempo. A gente tem, faz um década ali, a minha não se liga. Para mim, a minha vida é melhor. Você entende? A minha vida é um rap crioulo. O que representa a rap crioulo em estates. O que entendo é um greio que representa a rap crioulo em estates . E ao seu caminho na má tendência é altas dicas . E hoje em dia é um anf chief. Eu não esqueço estudado rapaz sem estudar . Um rapaz sem estudado. Um rapaz sem estudar. Um rapaz sem estudar . Uma música má или hvis bar. é aquele que eu prego, não? Só a diferença é aquele que manda. Tem música que manda dentro do mato, dentro do mato, dentro do pago. Não tem dentro do mato, não tem camapa, não tem freestyle, não tem que fazer rotina. Você entende? Que era tudo foi uma história. Você entende o que é dentro do mato, dentro do pago. Ou um conchão. Então, você lembra que ele é esse single que graças a Deus, Deus dá uma oportunidade para mim no conchão. Você entende? E depois, exame, exame, exame. Usava-me o prego na Cabo Verde. Fui um usa próprio mesmo. Últimas horas. Como eu conto isso, três dias antes, em Bemer, quando chegando na prego, eu falei, mano, eu creio quando eu gravo, eu sou um reggaeton. Um reggaeton e um reggaeton. Para quem sabe que tem o reggaeton. Tem dois reggaeton na Cabo Verde, igual assim. Um é feito pra mim, que é o K.R. Outro é feito pra mim, que é o K.R. Outro é feito pra mim, que é a mano prego, prego. Você entende? Então, não chegando, não falo melhor um reggaeton, não faz ele mesmo, naturalmente, tranquilamente. Hoje, é aquele que sei. E foi um som que ele é da fome. Uma mãe quer fazer um som para ganhar em tempo. Para morrer na minha cabeça, mano, em Bemer não tem outro som que é fúdido. Tem uma piano, tem afro. Um fachão faz aquilo para ganhar em tempo, meu irmão. Você entende? E de ganhar em tempo, fica um hit. O Flo monta foizei. Montei meu bens. No seu nome live, que provavelmente tem clientes. Yes. Eu não entendo em business. Não só de renda, casa e tudo mais. Ou de minha música. Você entende? E para quem sabe, quem está na América, você sabe, você tem que saber, se eu crer um vilão melhor ali, você tem que ver o código, que é ter um LLC. Uma corporação e tudo mais. Você entende? E o que é que eu tenho um espaço para fazer. Um pouco a pouco, você entende? Então, o que é que eu tenho nesse momento? Então, o que é que eu tenho nesse momento? O que é que eu tenho? 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 Tô com o YouTube, e tudo que eu faço. O que é que eu tenho? O que eu tenho? A gente vai para um show ou fazer um vídeo, ou qualquer coisa. É um rota-off. Isso vai te dizer, mano. Não estou falando, mano. Não estou falando. Não estou falando, não estou falando. No futuro, não estou falando com o meu caso. Não estou falando. Não estou falando. Não estou falando. Eu sou para você. E para você e para quem está ali, então fala. Para todos aqueles que estão na live, aqui estão nas estes. Minha obrigação eu conheço. a minha obrigação é conosco, a minha inserir para representar nós, você entende? Se alguma coisa acontece com o verdiano, terra-terra, roots, IP, o que é? A minha também é essa da vergonha, como a minha também é inserir, você entende? Então, eu não estou a chamar de competições mesmo, não estou a investigar, porque eu tenho competições, todo mundo está fazendo trabalho, todo mundo está investindo dinheiro, então, a minha inserir para representar o meu estudo, dentro de respeito, muito respeito ao companheiro, então, é que é a minha mensagem que me amanece hoje. Isso é bonito, isso é bonito, isso é fruto. Minha inserir para terra-terra, eles são dois dias, para mim. Prepar! Terra-terra, o Maicon está cansado, tem cinco dias que eu dormi. Vira aquele Maicon, por favor. Sou uma reservança, estou cansado, não perdi o peso, e vi um com vitamina que não está vindo, se deram fome, não é? Vira aquele tempo, o Maicon está falando, Menta, tem um com o peito, se deram cansado, não é? Vou ficar chateado, um xis por Mouras, de um gerenarca ali, que o outro não é, me ensinando, mas não me manda ali, mas vamos ser um, que é o senhor Bife. Bife, ainda se carrega na boa. Eu contava com o vô, o senhor me senta, me escutou, me desrascou, canto com o mais bom mestre, a boa minha buflã, coisa que não faz pra boa, muita pessoa, que conchou com a fase, que mesmo, porque eu não estava lá pra bomba, mas me ensinando a coisa que eu quiser, hoje em dia eu vou ser tão triste, pra morrer de, não tem um show no mesmo dia, aquele 11, mas aí eu vou ser, é das meses de agosto, 2023, não está planejando, trazendo pangue pra América, não está na Cago Verde. Pangue com pulmão, por favor. Não está na Cago Verde, não tem uma fase de pangue festa, já na Praia Baixo, já não falava antes, então já passou com a América, eu coloquei, não estava assim, está tendo problema, é a razão de agosto, 2023, agora o 11 de janeiro, eu venho lá, não sei o que eu vou ser, mas eu vou ter um show no dia 11, eu me dei uma pergunta, eu vou ter um show, eu vou botar uma na minha página, eu estou hoje, não tinha o show, 11 e 18, não tinha que ter, tem um canselho, minha equipe, que não compara para o meu nome, mas eu vou ter um show, para morrer, e tinha show, então, ok, então, depois dia 4, então, depois dia 11, não sei nem, mas, se eu estou ouvindo, se eu vou a partilha, as mãos se eu vou a boca, para que eu vou ser lá, terra a terra, não esperava, não homem, mas eu estou tratando de uma maneira ali, não pensa que era só homem, entre homem e homem, para morrer, não crescer por uma hora, a minha cabeça por uma hora, a minha 4, 24 minutos, que eu morro, Deus está abençoando, Deus está abençoando, se eu me está pegando, eu vou te dar direito, pronto, você entende? E isso é como é de mim, não vou ter que ser, que eu não vou ter que averviado, não é menos que um ano, uma, duas casas, sou sailor e여ronite, vão me receber, vão me receber uma história, eu não数o, bem debaixo, não estou tratando assim, elas decorrem, elas acham, eu não estou falando aqui, sobre festa, partidas também, também, respeitadas, o que eu havia que�, que não me falava, que eu havia que poder, aquele incredible que tu tivesse, me valuou, e, fica bonito, fica bonito, que o outro promou, eu já terei que é, mas o outro lhe ele está ligado, para morrer, minho, enfim, o mesmo armou, é bonito, Porque tu lembra o dia próprio que não fala, que foi de fim, e foi assim, e muito já vai, e como você mantém no chão dia 11, né? E eu falei, não, 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 você está no portugal, não, 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 vou sair de cima, não, 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 você está calado, 10 meses de agosto mantém no chão. E quem é que você está ali? Não, 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 não. E quando eu tô falando, não tem problema irem só... Não tem nosso direito, eu não queria ficar, você entende?! Não é polícia, não é polícia. Não é polícia. Não é polícia Não é polícia. Você também, você entende? Dias, de ver pó, vantões da ponte, você vai junto com o kuboyguense, o que é de lá Que eu viste e ela diz, a prova Gosto e gosta disso. Paulina, o que chama lá E todos ficam um bocado e onai, na piada no facebook Só tô a gente, não é hoje, aliás, tem um outro vai do rango Não. Eu vou até dito quase que o kuboyguense que foi mal Aí você mantém os pilhones artistas que estão com mim Banco de Libertamento de Esprevo. O que eles estão com a galera A mãe só entrou comigo. Ele, o menino, ele, o menino, o menino, o menino, que é uma artista que não está curto e nem a pira, você sabe? Vocês vão entender também o que vivem assim, eu senti? Já... Eu senti um cozinho a menina, estava muita piada, que lhe que lê com as coisas são... Eu disse que não, isso é muita piada, sempre lhe falava antes. Eu disse, como eu não sou, eu disse, eu não vi a noite, eu disse, se não está mandando, o ministro dava esse suporte e ele se fosse falar. Oh, não, o que devia fazer o ministro dava essa de meia, o ministro dava essa de meia, o ministro dava essa de meia, mas é a minha culpa. Eu sempre tinha a minha data, não foi que lê para o meia, eu nunca sabia ser a última vez. Eu me disse que, em 1930, eu senti a vontade de comer, a gente tem bastante tempo, e informou-se, então, não deixou-me chocar para nós não. Onde que eu mandei, quem eu e ele, amigo, próprio. A minha literatura vem publicitada na minha página, porque tudo a gente estava dizendo, eu estava falando que é que eu estava pagando, eu estava falando que é isso, eu estava falando que é isso, tudo isso, é bíblio, um dia as próprias, que eu costumo fazer vida, fazer festa, ninguém vai comprar um botequete, que eu nunca me ofereço, cada um que me leva de 15 dólares, não dá muita mais praça, só para pegar uma festa, um papel com o chiquinho bem fiquista, por que vem na cara? Para não poder, tem aquele lugar cheio. Você tem um positivo, um traiado, você está junto com outros. Fica tanto tempo, essa tenta arraba chamar. É tão difícil que arraba chamar, se tem ligado até o outro tempo. Ok? A minha mulher sabe luta, tem sabe razão, para não ter dinheiro. Ok? Minha mulher fazia dez anos, sabe o que está a fazer o dinheiro. Por onde é você, irmãos? A minha outra passagem é bizarro, mas a maneira que você está com essa piada, se��을 não conseguir tudo isso. Isso e os pessoas pensam. Que irãe? Não. Isso é tão triste. Mãe se vê, senão isso moram, você mora em casa. Você mora em casa, não é? Não é que você mora em casa. Você mora em casa. Menos do que quando a minha mulher dizia, não vai ficar a ser um dia exatamente, não vai ficar a tomar em casa. Não vai ficar muito com isso. A mulher dizia agora, pois eu não conheço que manda proclávão, e eu não fiz algo melhor de como ala exibir a morte da morte. Ela se apaga com a morte, ela vai fortalecer sobre 30 anos. você fez um dia em casa e fez o trabalho. Você entende? A minha fronteira fez uma coisa diferente, se nós todos não está bem, não está passada, não está come, não está bebe, e eles perguntam, eu estou não a renda para passar. Você entende? Não gastarava mais bifes até fazer aquele tanto escândalo que estou hoje no Facebook. Mas a minha mãe não tem sido a coisa que eu tenho a foto de visto, e eu não sei como a hora de ir para o PCC com o que a doutora passa da prova, mas a minha mãe não tem muitos e meninos, mas a pessoa não tem respeito mais, a pessoa não tem licença, a pessoa não tem licença, a pessoa não tem licença, a pessoa não tem licença. E uma coisa que ainda faz, meus unhos. Se não começa, você está chegando ali, eu só não conheço que não tem problema. Meus unhos, eu estava longe. Mas se você está dizendo, é que as coisas diferentes ali. Aventura está em muitos temas, eu não queria trazer o amigo. Muito que é trazer o amigo. Não canseira vários que estão ali, depois que você mora, depois que você faz evento, não canseira muito, não canseira muito. Respeto, não tem que ter respeito. Hoje ali, eu não canto, não tem que ter respeito. Não tem que ter respeito. Não tem que ter respeito. Tem que serão muito bem direto. Tem que serão muito bem direto. Tem que serão muito. Mas o que você faz uma vida anti-bufala, do que o assunto de promoção? Não tem algum argumento absoluto. Mas o que você tem de orgulho? Não tem que serão em mim? Não, sim. Mas a nossa comunidade é pequeno. É muito grande. Aquele ano em assatústico. E o estado está em fortaleza, mas é pouco. Mas o que eles dizem, Então, a gente tem um código que está unido. Você acha que é dinheiro que está ganhando? Hoje estamos com o seu, mas não temos mais senado. Você entende? O que eles estão de boa, é bom. O que eles fazem de boa. Eles precisam de algum lugar. Então, a gente tem como um primeiro artista. um artista, não, desculpa, o primeiro promotor, não, o primeiro que se traz gerações que se batem, você entende? E também, até se entende, um artista, Kant e Walsh, Kant e Walsh, eu nunca se lembro do café, mas, tipo, mora punk, fica assim, muita vida pra punk é artista, mas punk é só o pai ali que tá fazendo. Então, ele sim, eu falo, não, ele se traz punk, então, muita gente tá, chama aquela, a gente não foi crítico de punk, que chame de punk, que tá, fica de punk ser hipotente. Isso é muito, isso é muito punk, você entende? Mas, logo, Kant e Walsh dizem, como uma mulher que se enfrenta o mercado, indica homem, que te domina, não tem vida, não estudo suporte, como eles sabem, nunca tinha nenhuma atividade. Certos promotores partilharam, que é esse tipo de banho, 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 mas, mano, cara tá com a gente, mano eles estão pensando que é isso, que é o tipo de banho, quem é o que é isso, a gente põe mais. Aí eu cartaz, eu partilha com os colegas, vou querer, que eu vou, mas, meus colegas, quem tem influência, que hoje tá, tenho eu, já, sim, a dor, eu partilha, chame de barrigo, eu suporte. Um monte de carrera quer suporte, por isso, eu faz aquele vídeo, que eu mando na boca. Mas, tipo, eu sei quem que é suporte, que eu não sou, quem é que dá suporte? Sim, bem, eu sei quem que dá suporte, quem é que é suporte, mas, se me merecei o nosso suporte pra morrer noja, se luto, que é essa fase. E como homem e amigo promotor, nunca me deseja ser promotor, porque ele tem um espaço dentro da fase de vento. Muita gente está considerando que o mundo não sou, mas não tem trabalho. Então, essa fase não suporta. Não era o morano. Na cima, todos esses promotores também liberavam aquele coragem, aquele morano. Então, o vídeo de mim foi que ela nunca tem nada contra ninguém, contra nenhum promotor. Se o homem foca naquele que será o comida. Sempre a minha foca em mim e a minha família que será o comida. Mas, como parte da comunidade, a gente não devia dar mais apoio. Então, minha vida foi simples para falar do tempo. Se o punk com o prego estava na América, que eles eram americanos, eles eram um dos artistas mais famosos que tinham. Para morrer, eles estão sendo diferentes. Vocês vão... Vocês vão... Vocês vão... Vocês vão... Exatamente. Para morrer... A mim, para quem me ama na indústria cavalliana, não me deixei bem claro nisso. Eu reparo, mas todas as vezes que botam um coisa novo, botam um coisa novo, seja que for no agostilho, no cabelo... A mulher ali canta... Eles têm tendência de julgou. Para morrer, nós cabreiros não criou o mesmo coisa. Nós somos um país pobre, não se faz aquilo que ele quer para cultivar a nossa cultura, não. Nós somos um país pobre, sem irmã. Nós somos um país que não se atualiza. Nós somos um vírus. Nós somos um país que não pode ser em qualquer lugar que ninguém pode conhecer. Então, Tátia, o Nuri Vier valorizava a nossa cultura. 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 A nossa cultura é a cultura.